Olá, a adjuvância na anestesia geral está inserida no contexto de otimização do perfil de recuperação pós-operatória e assumir papel bastante importante nos protocolos ERAS. Eu sou o Dr. Germano Pinheiro Medeiros e vou falar um pouco para vocês sobre a adjuvância na anestesia geral e suas evidências científicas. Esse é um esquema resumido do protocolo ERAS e inclui no período intra e pós-operatório uma estratégia com a economia de opioides, diminuindo assim seus efeitos colaterais. Os opioides, com sua eficácia analgésica já bastante conhecida, são confrontados com suas repercussões, principalmente sobre o sistema ventilatório e o trato gastrointestinal. Os adjuvantes anestésicos, por sua vez, apresentam um perfil hemodinâmico bastante interessante, desde que utilizado de uma maneira racional. Permitem a amolação da resposta endocrometabólica ao estresse, possibilitam uma redução do consumo de opioides, promovendo uma analgesia sem grandes repercussões sobre a função respiratória, e assim viabilizam a cirurgia fast-track, com rápida recuperação, redução de morbidade, inclusive redução de custos. Eu vou falar sobre alguns adjuvantes, dentre eles os agonistas alfa-2, a lidocaína, os antagonistas NMDA e o sulfato de magnésio. Nessa primeira parte, abordaremos os agonistas alfa-2 e a lidocaína. Bom, os receptores alfa-2 são presentes em diversas partes do organismo, especificamente no sistema nervoso central, estão presentes em grande quantidade no locus cerúlius, que é uma região do sistema nervoso central, onde existe uma grande densidade de neurônios noradrenérgicos, e responsável pela inervação simpática do prosencefalo, estando relacionado com o ciclo sono-vigília e com a resposta ao estresse. Além disso, os receptores alfa-2 também estão presentes na medula ventrolateral rostral, no centro dos vasomotores e no corno dorsal da medula, região associada à nocepção pela via da substância P, glutamato e por modulação dos canais de potássio. Assim, os principais efeitos agonistas alfa-2 são os seguintes, sedação, hipnose, ansiólise, simpatólise, por redução do efluco simpático, e analgesia, por redução da transmissão nocepativa. Além desses efeitos principais, os agonistas alfa-2 apresentam efeitos secundários, como um efeito antiemético, um efeito antitremor, e um perfil hemodinâmico de estabilidade, com proteção contra flutuações, redução do sangramento e melhora da relação, oferta e demanda de oxigênio, com possível proteção miocárdica perioperatória. Dentre os agonistas alfa-2 utilizados na prática clínica, temos a clonidina e a dexmedetomidina. Esta última é oito vezes mais específico para o receptor alfa-2. Bom, começando um pouco então sobre clonidina. Essa foi a primeira meta-análise publicada sobre a clonidina, em que mostrou uma redução de isquemia miocárdica e mortalidade perioperatória. Resultados estes não corroborados pelo estudo PUSA2, que incluiu mais de 10 mil pacientes, e encontrou desfechos diferentes, como o aumento de parada cardia-expiratória anofatal, aumento de bradicardia e aumento do risco de hipotensão. Hipotensão extra, que nesse estudo, foi relacionada com o aumento do risco de IAM perioperatória. Essa é uma outra meta-análise publicada na base de dados da Cocaine, em que incluiu 47 ensaios com mais de 17 mil pacientes, e avaliou como desfecho as complicações cardíacas e mortalidade. Bom, de uma forma geral, no mesmo pacote, não houve resultados benéficos quanto à redução de mortalidade perioperatória com o uso de alfagonistas alfa-2. No entanto, para cirurgias vasculares, houve uma redução na mortalidade, tanto cardíaca quanto de causa geral. Bom, efeito eixo, que paralelo ao estudo PUSA1, que estudou os beta-bloqueadores, direciona-nos a uma individualização da terapia. Esta é uma outra meta-análise publicada agora, abordando as questões de dor pós-operatória e consumo de opioides, e esse autor encontrou os seguintes resultados. Uma redução no consumo de opioides de 2, 12 e 24 horas, e uma redução na dor pós-operatória. Aqui, podemos pensar que o efeito sobre a analgésia pós-operatória não é significativo, pois reduziu menos que 1 cm na escala visual analógica. Porém, se temos um paciente com menos dor e com menor consumo de opioides, esse efeito não deixa de ser aditivo. Bom, por fim, essa é uma meta-análise que procurou definir o papel da clonindina no perioperatório. E apesar da alta heterogeneidade encontrada entre os ensaios, encontrou resultados semelhantes, com redução do consumo de analgésicos, redução de náuseas e vômitos, uma estabilidade hemodinâmica maior com redução da frequência cardíaca e pressão arterial média, e inclusive uma modulação ao estresse com redução da epinefrina plasmática. Esse é um gráfico de Forrest, já conhecido por todos, e percebam que, tanto em relação ao consumo de opioides quanto à redução de náuseas e vômitos, o diamante não toca a linha de significância. Racionalizando o uso da clonindina, um efeito analgésico bastante estabelecido, com redução do consumo de opioides, um efeito antiemédico encontrado em todas as meta-análises já publicadas, um efeito que pode levar a uma bradicardia, que, porém, se esse efeito adverso da clonindina for usado a seu favor, pode levar a uma melhor relação de oferta e demanda de oxigênio e uma proteção miocárdica. Lembrar que individualizar sempre a terapia, pois existem pacientes que vão se beneficiar mais que outros. A dexmedetominidina, um segundo agonista alfa-2, bastante utilizado na prática clínica, que é oito vezes mais específico para o receptor alfa-2 do que a clonindina, é um excelente adjuvante anestésico e analgésico, promovendo sedação pela via endógena do sono, além disso, propicia um fácil despertar, com possibilidade de avaliações intraoperatórias, permite a execução de procedimentos com a cooperação do paciente e uma redução do delírio pós-operatório no despertar. Além disso, exerce pouco efeito sobre a resposta hipercárpica, alterando muito pouco a ventilação. Permite a modulação da resposta endocrometabólica ao trauma, oferece uma estabilidade hemodinâmica bastante benéfica, principalmente para pacientes de maior risco cardiovascular. Algumas metanálises já trazem uma proteção miocárdica e é um fármaco extremamente fácil de titulação, possua meia-vida alfa em 6 minutos. Em relação à advância anestésica e a dexmedetominidina, esse trial em que avaliou a partir de uma alça fechada, em que se objetivou um bis entre 40 e 60, mostrou uma redução no consumo de remitifentanil e de propofol. E a pergunta que fica é qual o seu significado clínico e mesmo econômico. Porém, quando confrontado com o efeito secundário de redução na dor pós-operatória, em que houve um aumento no tempo de resgate para o primeiro analgésico de 3 horas, esse efeito realmente torna-se bastante importante. Em relação à advância analgésica e a dexmedetominidina, essa meta-análise publicada em 2013 no PEN mostrou uma redução do consumo de opióides e redução da dor pós-operatória em todos os tempos, de 1 a 48 horas. E é interessante que o autor concluiu que o melhor esquema para a infusão da dexmedetominidina seria com bolos e infusão contínua. E ele sugere uma dose que hoje em dia é bastante utilizada, de 1 micrograma por quilo de bolos, geralmente em 10 a 15 minutos, e uma fusão contínua de 0,5 a 1 micrograma por quilo por hora. Essa meta-análise avaliou pacientes obesos, uma população que, por um maior risco de síndrome da PEN obstrutiva do sono, pode ainda ter maior benefício com a economia de opióides. Além disso, uma analgesia não adequada a este paciente também pode promover hipoventilação e repercussões ventilatórias importantes. Esse autor mostrou, então, uma redução no consumo de morfina, apesar de uma heterogeneidade alta, como vocês podem ver no gráfico, e, além disso, uma redução na dor pós-operatória, uma redução de nozes e vômitos, também evidenciou que uma infusão pós-operatória poderia trazer benefício maior. Entretanto, não foi encontrado nessa revisão sistemática uma relação de curva de dose resposta muito clara. Falando um pouco agora do efeito sobre o delírio, essa meta-análise comparou o dexmedetomidina com o placebo e com outros fármacos, e, em ambos os casos, postou resultado benéfico com redução do risco de delírio pós-operatório. Um detalhe interessante dessa meta-análise é que, para pacientes abaixo de 60 anos, o resultado de redução no delírio pós-operatório não foi significativo. Ou seja, o benefício maior do uso da dexmedetomidina é em pacientes maiores que 60 anos. E um outro detalhe que o autor encontrou foi que ferramentas que não minimetam não foram capazes de detectar essa diferença. Especificamente comparando o dexmedetomidina com o midazolam. Essa meta-análise, apesar do viés de publicação mostrado no gráfico de funil, mostrou uma redução em torno de 80% no risco de delírio pós-operatório. Bom, esse efeito de delírio dos bens de azepínico já é bastante conhecido na literatura médica. Porém, ainda existe dúvida em relação ao propofol. E essa revisão sistemática mostrou uma redução de em torno de 60% no risco de delírio pós-operatório. O que mostra que a dexmedetomidina é superior tanto aos bens de azepínicos quanto ao propofol. E em relação ao perfil hemodinâmico? O que a dexmedetomidina me oferece? Bom, em neurocirurgia, a estabilidade hemodinâmica e o despertar rápido e tranquilo ainda é mais importante pelos problemas relativos à hipertensão intracraniana. Essa revisão sistemática mostrou que houve uma menor necessidade de tratamento de tanto hipotensão quanto hipertensão. Ou seja, mostrando um perfil hemodinâmico de bastante estabilidade, o que pode ser bastante benéfico em cirurgias intracranianas. Além disso, mostrou uma redução da pressão arterial média e da frequência cardíaca no momento da estubação, além de, no pós-operatório, ter reduzido o risco de necessidade de tratamento para hipertensão, tacardia e náuseas e vômitos. Ou seja, um perfil bem interessante para esse tipo de cirurgia. Bom, saindo um pouco da neurocirurgia, em relação a outro tipo de cirurgia com aumento do risco cardiovascular, esse estudo avaliou 150 pacientes submetidos à cirurgia de aorta. E o desfecho avaliado foi sofrimento miocárdio. O autor primeiramente avaliou a troponina 1 e, se alterada, fez uma ecocardiografia. Bom, os resultados então. Houve uma redução na frequência cardíaca e na pressão arterial média, mostrando um menor duplo produto, ou seja, um melhor perfil de oferta de demanda de oxigênio. Além disso, uma maior estabilidade hemodinâmica, com redução da hipertensão durante a intubação e durante o campeamento aórtico e uma redução na hipotensão na hora do descampeamento. Por fim, puxou também uma redução de isquemia miocárdica, por avaliação da troponina, eletrocardiografia e ecocardiograma. E a resposta endocrometabólica ao trauma? Como ela é modulada pela dexmedetomidina? Bom, essa revisão sistemática, que avaliou diversos tipos de cirurgia, mostrou uma redução tanto de marcadores inflamatórios, aqui exemplificado pelo TNF-alpha, no gráfico de Forrest, e pela proteína S100-beta, que é uma proteína glial específica, marcador de lesão nervosa. Ambos tiveram sua concentração reduzida com o uso da dexmedetomidina. Este ensaio avaliou 90 pacientes subentídos à grafitectomia total e dividiu em três grupos, um grupo peridural, o outro dexmedetomidina com infusão contínua e o outro placebo, mostrou um comportamento do grupo da dexmedetomidina e do grupo da peridural semelhantes quanto a concentração plasmática de marcadores inflamatórios e catecolaminas, o que não aconteceu no grupo placebo, que a partir, desde o momento da intubação, houve um aumento de catecolaminas e os marcadores inflamatórios, a partir da exploração celíaca, também apresentaram aumento. Então, racionalizando o uso da dexmedetomidina, este fármaco apresenta uma adivivência anestésica analgésica bastante interessante, com economia de opioide, principalmente se usada em infusão contínua. E também está bem indicado a sua utilização nos casos de contraindicação de bloqueios de neuroeixo. Sua repercussão ventilatória é mínima e já é bastante conhecido o seu efeito sobre redução do delírio pós-operatório. Além disso, apresenta despertar face e cooperação, como dito anteriormente, possibilitando o uso na interapia intensiva em casos de necessidade de avaliações periódicas e necessidade de cooperação, como em procedimentos como intubação acordada, endarterioquimia de carótida e cranioatomia acordada. Apresenta um perfil com redução da consumo de oxigênio e possível melhora da oferta de oxigênio e reduz flutuações pressóricas. Porém, deve-se com certeza ter cuidado com seus efeitos colaterais, principalmente bradicardia e hipoteção, relativizando seu uso com esse risco. Não posso deixar de citar, como foi percebido na maioria das revisões sistemáticas citadas, que a heterogeneidade dessas revisões ainda é muito grande e nós precisamos de trials mais controlados para melhor definir os efeitos da deximedatomidina. Porém, sabemos também que trials que fixam muito a dose e que não individualizam a terapia podem não trazer os efeitos esperados. Passamos então agora para a lidocaína, anestésico, que tem efeito já bastante conhecido sobre os canais de sódio. Porém, seu efeito analgésico não se trata somente do efeito sobre o canal de sódio. A lidocaína tem efeito sobre os canais de cálcio, potássio, redução da despolarização de MDA, tem o efeito de redução do prime dos polimorfos nucleares, dos neutrófilos, sem impedir uma cicatrização adequada e redução dos mediadores inflamatórios. Essa é uma revisão narrativa publicada no ano passado em que relacionou os efeitos benéficos da lidocaína, como redução da resposta hemodinâmica à intubação, redução da reatividade de uvas aéreas, principalmente em pacientes fumantes, redução do consumo de anestésicos, redução de dor neuropática, dor aguda e dor crônica pós-operatória, redução do consumo de opioides, redução de nós e vômitos, uma melhora na recuperação da função do trato gastrointestinal, uma redução no tempo de internação e uma redução de estupros cognitivos pós-operatório. Especificamente, o que temos sobre analgesia e lidocaína. Essa revisão publicada na base de dados da Croquene mostrou uma redução tanto na dor precoce quanto na dor tardia até 24 horas e uma redução no consumo de opioides. Um detalhe interessante dessa meta-análise é que em fusões menores mais do que 2mg por quilo por hora teve efeito questionado. Aqui o grafo de Forrest mostrando alguns detalhes dessa meta-análise. Para cirurgias abdominais tanto abertas quanto por vídeo o benefício foi significativo. Porém, para outras especialidades cirúrgicas esse benefício não foi tão claro. Além disso, houve uma redução no consumo de opioides pós-operatório, uma redução no risco de hílio paralítico, redução de náuseas e bônus e redução de tempo de internação. Esse mesmo grupo de autores publicou no Journal of Anesthesia uma análise sequencial de trials que é uma análise de trials temporal para avaliar a significância do resultado terapêutico desse fármaco. Bom, vou explicar brevemente esse gráfico. Você tem essa curva em azul tanto para cima do score Z quanto para baixo do score Z que é o limite de significância estatística. Quando a análise sequencial de trials cruza essa linha temos um efeito positivo do fármaco avaliado. E aqui temos nesse gráfico maior o conjunto de todas as cirurgias em que percebe-se o efeito significativo da lidocaína em relação à redução do consumo de opioides. Nos gráficos pequenos à direita você vê no alto e no meio o gráfico de cirurgias abdominais abertas e por vídeo mostrando também um benefício estatístico do uso de lidocaína porém conforme dito anteriormente para outras especialidades cirúrgicas esse benefício ainda precisa ser validado. Essa outra revisão sistemática procurou avaliar o tempo adequado de infusão de lidocaína para trazer maior benefício ao paciente e ele encontrou que infusões maiores do que 60 minutos no pós-operatório não traziam não adicionavam maiores benefícios ao paciente em relação a distúrbios cognitivos pós-operatórios e a resposta em documento metabólico ao trauma. Esse trial com um desenho bastante interessante comparou infusões venosas peridural e placebo em 60 pacientes submetido à colectomínia oncológica. O efeito benéfico maior foi com a infusão peridural porém também foi significativo o efeito benéfico da infusão venosa quando comparado ao placebo. Esse outro estudo também comparou a infusão venosa a peridural uma infusão de locaína 2mg por minuto comparado a infusão de bupifacaína iniciado após a cirurgia. Esse é um detalhe importante desse trial e eu vou elucidar um pouquinho mais. Bom, esse autor não encontrou diferença na função da recuperação da função intestinal nem na dor pós-operatória ou seja mostrando uma equivalência da injeção intravenosa ou peridural do anestésico local. Um detalhe importante é que como foi injetado o anestésico na peridural apenas após o início da cirurgia esse autor nos dá a opção de uma infusão de lidocaína principalmente em casos de conversões cirúrgicas onde eu não tive a possibilidade de fazer uma analgesia peridural adequada. em relação à adjuvância anestésica esse trial encontrou uma diferença do consumo de propofol no aumento do BIS e na resposta hemodinâmica após a estimulação cirúrgica e antes da estimulação cirúrgica não houve diferença em relação ao consumo de anestésico o que corrobora o efeito antinossepsivo da lidocaína. Bom, racionalidade então do uso da lidocaína a dose apesar de ainda não bem estabelecida ela varia entre 1 a 2 miligramas por quilo de bolos e 1 a 2 miligramas por quilo hora de manutenção. Vale ressaltar que aquela revisão da Cochrane sugere que infusões menores que 2 miligramas por quilo hora não trazem benefício significativo. Outro detalhe é que infusões maiores do que 60 minutos no pós-operatório parecem não trazer também benefício suficiente para infusões mais prolongadas. A anagis após-operatória já é bem estabelecida e principalmente em casos de contraindicação ao bloqueio de neuroeixo ou de conversão cirúrgica. Um efeito também bastante repetido nas revisões sistemáticas é sua ação sobre a recuperação do trato gastrointestinal e sobre a redução da resposta endometabólica ao trauma. Assim, encontramos argumentos suficientes para a utilização desses adjuvantes na anestesia geral. Queria aqui agradecer o convite da SBA e nos veremos na segunda parte em que abordaremos o sulfato de magnésio e os antagonistas NMDA. Obrigado. NMDA. 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 NMDA.